Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, as criptomoedas podem ser as vilãs de uma nova crise no mercado financeiro, segundo Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central do Brasil. O economista comentou sobre os criptoativos em um artigo publicado nesta semana, intitulado Criptomoedas, a Hora da Verdade. Entre os candidatos ao papel de vilão estão os chamados criptoativos, cujo mercado contabiliza algumas centenas de bilhões de prejuízos acumulados desde o final do ano passado, disse Loyola acrescentando que qualquer semelhança com a crise de 2008 e 2009 não será mera coincidência. Para o economista, os criptoativos que, segundo ele, são chamados proposital e equivocadamente de criptomoedas, já tiveram seu período de mania. Os criptoativos tomaram conta do mercado financeiro, com ofertas de produtos cada vez mais mirabolantes e opacos. Para ele, dois pontos foram cruciais para a demanda pela nova classe de ativos, um longo período de taxas de juros negativas e a demora na regulação do setor. Outro ponto, segundo ele, foram as narrativas em meio a um marketing de que o bitcoin poderia substituir as moedas fiduciárias e, portanto, não estar vinculado à mão pesada, centralizada e autoritária do Estado. Segundo ele, trata-se de uma visão libertária e ingênua, como se os Estados pudessem renunciar o seu monopólio de emissão de moedas. Para ele, acreditar que as moedas emitidas por governos possam ser substituídas por criptoativos é desprezar a teoria da economia e a história monetária dos últimos séculos. O economista também acredita que um dos indícios de que os governos futuramente não deixarão espaço para as criptomoedas são as suas recentes iniciativas generalizadas de moeda digital, as CBDCs. E Loyola termina o artigo de forma objetiva. Os criptoativos vieram para ficar, pois não há como se colocar o gênio de volta para dentro da garrafa. E bom, pessoal, o Estado fabrica dinheiro sem nenhum pudor. As grandes corporações manipulam ações da Bolsa. Os bancos se alavancam fazendo lucro com juros de dinheiro que não tem. E a moeda de padrão mundial é o dólar norte-americano, mas o país está extremamente endividado. A grande questão é que os moldes financeiros atuais estão extremamente quebrados, provocando muita inflação. E é até irônico ver que, diante de todos esses absurdos, alguém acredite que o grande problema são as criptos, enquanto elas funcionam apenas como um catalisador de um grande processo de mudança.